Olá, eu sou o vereador Dr. Elton. Eu trabalhei por muito tempo no atendimento ao politraumatizado, por isso eu quero falar com você sobre Maio Amarelo. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde identificou que 1,4 milhões de pessoas morreram por causa de acidentes no trânsito e cerca de 50 milhões de pessoas tiveram alguma sequela. Se não fizermos algo, em 2020 teremos 1,9 milhões de pessoas que morrerão por causa de acidentes e em 2030 cerca de 2,4 milhões. Por isso, ações devem ser tomadas e foi estabelecido então que Maio Amarelo será realizado as ações de combate aos acidentes de trânsito. E é importante a participação tanto do poder público, mas também da população. Você pode fazer um trânsito mais seguro.